A Top Music apresenta Torné Castelos de Predígio Pai, cerveja, cuca Grande show no Lubango Sábado, dia 23 de Março Pavilhão do Benfica Ingressos à venda, normal Mil quanzas Pancadas, 2 mil quanzas VIP, 5 mil quanzas Venda e sessão de autógrafos Na ShopRite, às 9 horas Produção 1, 2, 1, Produção Muito obrigado TV Belas